Da nossa série de vídeos recebendo pelo direct, eu vou te mostrar algumas dúvidas que eu recebo pelo direct, claro, sem expor ninguém, mas dá uma olhada nessa mensagem aqui, nessa dúvida Professor, tudo bem? Desculpa por fazer essa pergunta, mas eu preciso de ajuda, eu acho que o meu namorado está me espionando Todo lugar que eu estou, ele sabe, não que eu faça algo de errado, jamais, mas ele sempre sabe antes de eu falar Como eu posso saber se estou sendo espionado? É muito simples você saber se a sua localização está sendo compartilhada por alguém pelo WhatsApp Se liga nessa dica! Abra o seu WhatsApp, clique aqui em cima nos três pontinhos, aí você vai clicar em configurações Aqui em configurações, você vai achar a opção privacidade e vai rolando até achar o recurso chamado de localização em tempo real Por exemplo, tem uma conta aqui localizando em tempo real esse WhatsApp, então se tiver alguma conta é só você excluir Curte esse vídeo, compartilhe e comenta aí se você acha legal alguém saber sempre a sua localização Ou você saber sempre a localização de alguém Junto! E aí